Companheiros e companheiras, hoje, 1º de agosto de 2024, quinta-feira, estamos gravando esse vídeo agora, 3h40 da manhã aqui em Brasília, estamos saindo daqui, daqui a pouco indo para São Paulo, a notícia triste é que ontem o Copom manteve a taxa Selic em 10,5%. Isso é um crime contra o Brasil, nós estamos vendo isso sucessivamente acontecer, nós estamos vendo o mundo indo na contramão das taxas altas de juros, e isso demonstra que, infelizmente, nós temos um Banco Central, a presidência do Banco Central, ela não pensa no país, ela está pensando só na parte política, política partidária, e isso é grave, porque isso atrasa o desenvolvimento, e o Brasil precisa ter um desenvolvimento mais acelerado. Lógico, com o desenvolvimento, com certeza, nós íamos ter melhores salários, melhores condições de vida, um país poderia enfrentar todas essas dificuldades que está passando com mais força. Isso é grave o que está acontecendo, por isso, nosso repúdio aqui a essa decisão, mais uma vez, do Copom, que vem na contramão do que o Brasil precisa. Copom e o Banco Central estão jogando contra o Brasil, jogando contra a nossa população. Isso não pode continuar assim. Para nós, trabalhadores e trabalhadoras, só a luta faz a lei.